galera aqui é marcelo da gametoy que vos fala vamos continuar com o nosso jogo da lego estamos caminhando estamos caminhando o jogo é longo mas a diversão é garantida roda a vinheta o louis não era melhor a gente logo para a gala metrópolis não liga de mim esses canapés e vestidos caros ficam pra depois mas o senhor white não enviou clark é digo quente clarkson pra isso ele enviou mas só mesmo o melhor repórter do planeta para descobrir como sindicato da justiça deixou dois vilões fugirem dos laboratórios estar pode me chamar de desconfiada mas tem alguma coisa estranha nesses substitutos da liga da justiça afinal um deles se chama morte nuclear que raio de nome de herói é esse depois que acabarmos vamos para a gala e ótimo eu não quero perder aqueles canapés tem certeza que foi isso mesmo claro tenho certeza absoluta era os caras novos deram chá de sumiço na ex-liga da justiça mas o noticiário disse que o noticiário você não está entendendo ruiva eu sei que nós somos vilões mas eles são ainda piores se o senhor coringa não tivesse em arcam ele já teria bolado um plano pra meter esses super morfeitores a caixinha você sempre me faz lembrar do meu pudimzinho hora a hora querida você pode ficar o tempo que quiser bom dia arlequina tá pegando fogo para com isso fora daqui eu te protejo arme era e se prepare-se para enfrentar a fúria da mãe natureza ninguém invadir o habitat da era venenosa rapaz você lida muito bem com as pessoas sabia é o pessoal sempre fala que eu sou a alma da festa bem não é hora de festa temos que enfrentar a era venenosa aí camarada pistoleiro será que é a nevasca ligando no gelo é menos trocadil e mais ação vamos dar um jeito de derrubá-la caramba colabora do espame drude Já estou ficando cansada dessa teimosia irritante O que dali pode dar ruim? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah! Ah! Vocês vão pagar por isso. Vamos mudar de ares, tá bom? Opa, eu tô com um mau pressentimento. Oh! Que cheiro é esse? É gás tóxico. Rápido, todo mundo pra fora! Vamos vazar daqui, vamos vazar daqui. Ah, que caralho também tá na hora. Não desistiu ainda? É muita teimosia da sua parte. Era, para! Isso é um erro! Não estamos aqui pra... É, volta aqui! Você também não é muito charmoso não, camarada. Ah, pessoal! A planta! Ah! E aí Ah! Ah! Muito bem, mas da próxima vez não será tão fácil. A gente tá jogando aqui, galera, um acompanhante aqui pra impedir nossas coisas, eu já vou fazer tudo que ela tá mandando, porém depois que eu terminar aqui. É muito difícil. É. Opa, opa. Qual o problema? Estão com medinho do frio? Eu vivo em comunhão com a natureza. Vocês estão invadindo meus domínios. Opa! 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 Levanta a armazenagem! para conseguir usar isso chamem outra pessoa o que vocês fizeram seus destruidores de flores beleza agora a gente pode tá aqui ótimo mas gás tóxico puja não foi daqui galera já era para vocês ervas daninhas ter entendido que não são bem-vindas aqui vão embora espera nós não estamos entendendo é você que não está prestando atenção era e aí sequer usam luvas de jardinagem. Opa! Coletar! Mais um poderzinho pra ficar mais nada aqui. Opa! Olé! Ui, tá demorando! Aí, cadê? Opa! Opa! Ui, tá demorando. Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Opa. Muito bem. Mas eu quero saber. Esse é o motivo de eu mandar meus amigos te pegarem. Você fez alguma cópia? Cópias? Não, claro que não. Isso é bom pra nós. E muito ruim pra você. Atenção, seus pangareces. Atenção, seus pangareces. Vai, não há segurança. Espero que tenha um plano. Eu gravei um vídeo nesse celular que vai mostrar ao mundo a verdade por trás dos façantes. Ótima ideia. Tá ouvindo o super silêncio? É um lugar perfeito pra gente anuncia. Cara, tanto paraçozinho que eu peguei. Acho que dá pra comprar um. Tudo que esses pocos fogem do crime e planejam de verdade. Tentem passar despercebidos. Ainda tem muita patrulha por aqui. Vamos ver. Quero ver se alguém vai tentar nos deter. Vamos lá. Vamos lá. Já focou, baby. Vamos ver se não. Cara de barra, e ai, como é que eu faço? Não, eu quero só entrar naquele menu, não entrava agora Não, eu quero só entrar naquele menu Não, eu quero só entrar naquele menu Com certeza vai dar problema Não, eu quero só entrar naquele menu 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 Ah meu Deus do céu. Gelo Gelo Não sei né Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei O que é isso? Não sei Lá Lá O que é isso? O que é isso? O que é isso mesmo? Tá certo, entendi Tô dentro O que é isso? Acho que eu vou sair aqui Então tá, então Vamos pro outro lado O que é isso? 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 Vamos tentar encontrar um jeito de chegar no elevador O que é isso? 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 Era... Era... Cadê a Era? Aqui Hora de chamar a Força da Natureza 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 Hora de chamar a Força Hora de chamar a Força da Natureza Hora de chamar